Aqui estamos com a cabeça que já tem mais de 30 anos, não é? Olhas para mim e olhas para a cabeça... Só falta a barba. Só falta a barba e o cabelo aqui ainda estava bom, aqui já não está tão bom. Tudo bem, Tiago? Tudo bem. Portanto, esta cabeça já tem mais de 30 anos. Esta cabeça tem exatamente 31 anos. Foi feita em 1991, quando eu fui fazer a turnê com os Kraftwerk em Inglaterra. Como é que eu fui lá? Como é que parar? Não é? Que seria a próxima questão. De uma forma muito simples, eu sou muito amigo do Ferretti Silpat, que estudou comigo Engenharia de Som em Düsseldorf. E ele estava já como Engenheiro de Som com os Kraftwerk em 91 e deu-se o litígio com o Karl Bartosz que saiu e eles estavam a fazer o álbum The Mix. Então precisavam de alguém para substituir o Karl Bartosz para a turnê em Inglaterra. Fizeram vários castings na Alemanha, pelos vistos não resultou. Ele lembrou-se de mim, telefonou-me, marcámos uma viagem de avião, ida e volta no próprio dia e quando regressei já estava a fazer as malas para ir em sério com eles. Portanto, foi giro, foi engraçado. E como é que foi essa experiência de um ano com eles? Eu era o mais novo deles, tinha 30 anos na altura, aquilo para mim foi uma loucura total. Primeiro pela eficácia alemã, que eu conheço, porque eu sou meio germânico também, que é em termos técnicos e tecnológicos, aquilo estava bastante à frente de outros projetos. nomeadamente, tanto a estética sonora, como a estética de imagem, como projeção e para aí fora. E aquilo correu lindamente, porque tínhamos uma equipe técnica fantástica, aquele espetáculo era praticamente montado de uma hora e meia, em todas as salas para onde nós íamos. E tinha uma particularidade que acho que é interessante para a maior parte da malta perceber. Os nossos técnicos andavam em nightliners, porque tinham que sair tarde das salas e entrar à sede nas salas. No entanto, nós tínhamos dois cozinheiros alemães, que eram os primeiros que entravam nas salas e preparavam grandes bufés antes da malta começar a trabalhar. Portanto, a equipa estava sempre bem disposta, quer dizer, foi fantástico. E para quem não conhece tão bem a história, porquê uma cabeça, porquê os robôs? Isto é uma réplica, não é? Da original, a original ficou lá. Posso explicar? O espetáculo terminava no AUS com We Are The Robots, ok? E era a primeira vez que apareciam os nossos robôs, porque cada um de nós tinha uma tela de projeção por trás, ok? Acabava o espetáculo, fechava o nosso cortinado e nós íamos para os camarins. Quando voltava a abrir o Ancora We Are The Robots, tocava só o computador, as telas subiam e apareciam os nossos robôs a mexerem-se em sincronismo perfeito com a música. E já nós, muitas vezes, estávamos a caminho do hotel. Uma grande dica para os artistas de hoje em dia, não é? Exato. Se quiserem descansar, arranjem robô. Exato, arranjem robô. Portanto, outra coisa que é interessante mencionar é que os nossos robôs eram constituídos cada um com a sua cabeça, um tronco e depois dois suportes de metal, como se fossem tripés de microfone. E as articulações eram todas feitas com motores elétricos para mexer as mãos e o pescoço e tudo mais. E eram comandadas pelo nosso computador via um protocolo MIDI que se chama-se MIDI Show Control. E os motores eram feitos por italianos, por incrível que pareça. E os nossos robôs eram transportados em sarcófagos. Aquilo era uma coisa, tipo caixas de ovos, não estraguem esta brincadeira e não sei o que mais. Incrível. E durante estes últimos três anos, tem-se cruzado com a banda, com os membros, conversado? Como é que tem sido? Continuo muito amigo do Ferreira de Ciro, Pat. Ele já esteve várias vezes cá em Portugal. Sempre que eles vêm cá, eu tento estar com ele, porque, infelizmente, o Floriano já morreu, com quem também me dava muito bem. E também para não oferir excertibilidades, porque, enfim, aquilo correu muito bem para mim, mas eu podia ter ficado mais algum tempo, embora eu soubesse que tinha feito um contrato só para fazer a torneia de Inglaterra. Mas não vamos agora entrar por aí. Foi fantástico. Se desafiassem a voltar? É evidente que eu voltaria, porque primeiro gosto do conceito musical e tive o chapéu tanto ao Ralf Hütter como ao Florian Schneider, que foram os fundadores disto ao fim e ao cabo, e que criaram muito cedo um conceito eletrónico que era já bastante diferente na altura de todas as outras bandas. Não fazia confusão nenhuma voltar para fazer isto. E até, se calhar, até me dava mais gozo fazer só o som para eles. Ao vivo. Fica aqui o desafio, não é? Se eles precisarem, não é? Logo se vê. Muito bem, muito obrigado. Obrigado. E obrigado também. Obrigado. Obrigado.